Eu acho que o bom senso busca o bom senso. O bom senso é diálogo, é conversa, é sugestão, é proposição. Por meio do... eu acho que foi do Rafael, que hoje é o assessor de imprensa do bom senso. Eu sempre gosto muito de futebol, falo de futebol, reclamo do futebol brasileiro há muito tempo, no meu blog, no meu livro, em inúmeras coisas. E ele falou, Paulo, eu acho que o Alex e o Juan, o Juan me comentou que conversou com o Alex depois do último jogo, e eles estavam reclamando do número de jogos. E eu falei, pois é, cara, eu vi o Cidler falar a mesma coisa, o Juninho Pernambucano, vi não sei mais quem. Faz o seguinte, me consegue o telefone do Alex, preciso falar com ele. E eu não tive paciência, peguei o Twitter dele e mandei uma DM. Alex precisa do seu telefone. Ele, na hora, me respondeu, eu liguei para ele e falei, acho que está na hora, ninguém aguenta mais o que está acontecendo. Vamos fazer? Vamos fazer. E foi assim que o negócio começou. Dali para frente, ele começou a ligar para os amigos dele, ou com pessoas que ele tinha jogado, eu comecei a ligar para pessoas que eu tinha jogado. Quando a gente viu, a gente tinha mais de 30 já em dois dias, pessoas apoiando e querendo participar do movimento. Eu acho que são dois fatores importantes. O primeiro é que realmente há uma necessidade de mudança, todo mundo cansado, irritado, machucado, e enxergando que o ano que vem vai ser pior e que 2015 provavelmente também. Então, isso favoreceu, a energia estava no ar e a gente aproveitou o momento. E a segunda coisa que não tenho dúvida que contribuiu foram as manifestações de junho, que acabaram incentivando ou dando coragem para que a gente pudesse fazer essa movimentação. Então, quem não acreditava falou, pô, é possível fazer. E quem nunca tinha visto isso, falou, pô, que legal fazer isso. É para o bem do país, é para o bem do futebol, vamos embora. E a gente deixou claro desde o começo, e eu me lembro de ter ligado para vários jogadores e falado, olha, deixar claro que não é um movimento pró-atleta. Nós não estamos defendendo aqui só férias e pré-temporada. A gente defende pressupostos, ou seja, temos modelos para apresentar, se pedirem. modelos diferentes, mas os pressupostos, a ideia, a base, ela é igual. Redução do número de jogos das principais equipes do Brasil e aumento do número de jogos das pequenas equipes, ou das equipes menos tradicionais. Hoje, são 687 clubes profissionais, dos quais apenas 60 têm calendário o ano inteiro. Outros 80 jogam copas estaduais. Então, a gente está falando de 140 contra 687. Nem 25% dos times têm calendário, têm emprego para os atletas e têm condição de fomentar o futebol, de se estruturar, para que o futebol brasileiro se desenvolva, para que você consiga preparar melhor os atletas em todos os cantos do Brasil. Então, como é que você faz isso? Você precisa mudar o formato que vem sendo jogado. Você pode reduzir o número de jogos estadual para ajudar os grandes, como eles estão propondo? Pode. Mas o que você vai fazer pelos pequenos? Até agora, ninguém falou sobre isso. Por que ninguém fala? Porque competição para o pequeno não tem transmissão na TV. Não tem transmissão na TV, não tem dinheiro. Então, como é que você cria um produto de qualidade para que haja interesse da TV e do público e que torne o campeonato ou os clubes menores autossuficientes? É essa a questão. É fácil? Não é fácil. Mas se ninguém fizer nada, nunca vai sair disso. E a minha questão é, o futebol brasileiro, o pentacampeão do mundo, tão importante, não tem condição de ter uma Série C qualificada e que consiga ser autossuficiente? Por que ela não é? Onde é que está o erro? Na capacitação dos gestores? Na qualidade do produto? Na quantidade de times? Ou seja, são perguntas que devem ser feitas e que precisam ser respondidas. Não dá para empurrar mais com a barriga. Chegou num limite que a gente vê o futebol se arrastando. Felizmente, nós ganhamos a Copa das Confederações, que deu uma ludibriada em todo mundo, porque a crise resistencial do futebol brasileiro era evidente. Eu acho que movimentos como esse, assim como as manifestações de junho, trazem à tona uma necessidade de ser mais politizado. O único agente desse bolo político, desse marasmo político que poderia se movimentar eram os atletas. Infelizmente, a gente conseguiu iniciar esse movimento. A gente precisa continuar com o movimento, apontando direções, levantando a bola, para que outros agentes que, num primeiro momento, estavam engessados, possam agora começar a se posicionar e tomar as atitudes devidas. E aí eu falo dos clubes, das federações e principalmente da CBF. Se no diálogo não for possível, eu acho que reivindicações e manifestações mais fortes serão necessárias, porque se está ruim agora e não mudou nada para 2015, só tem a pré-temporada, mas o número de jogos é elevado, o futebol brasileiro vai continuar sufocado. E acho que já que a gente conseguiu reunir mais de mil atletas, que eles acreditam na causa, que a gente tem apoio da opinião pública, eu acho que é a hora de se fazer alguma coisa. E aí E aí E aí